Fala, diventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Por que a economia brasileira cresce tão pouco? Quais são as explicações para o baixo crescimento da economia brasileira? Acompanhe com a gente. A velocidade da economia brasileira perdeu tração recentemente. A expectativa de crescimento para 2019, que já era baixa, tornou-se ainda pior para este ano. Por exemplo, apenas no primeiro trimestre deste ano, a taxa de crescimento do PIB foi negativa em 0,2%. Ou seja, há um diagnóstico óbvio de crescimento muito fraco da economia brasileira, principalmente se nós considerarmos que a taxa Selic encontra-se no seu mínimo valor histórico, de aproximadamente 6,5% ao ano. Observe este gráfico que mostra a taxa de crescimento da economia brasileira ao longo dos últimos anos. Desde 2011, o que nós observamos é um desempenho medíocre, principalmente com um declínio muito forte da taxa de crescimento do PIB. Mas afinal, neste cenário, o que justifica a baixa taxa de crescimento do PIB? O principal argumento está ligado a um tripé. Este tripé diz respeito à má alocação de capital, baixa produtividade e baixos níveis de investimento proporcionalmente ao PIB. Vamos observar este gráfico que mostra a participação relativa dos investimentos em relação ao PIB. O que é mais interessante observar é que essa taxa do investimento em relação ao PIB, ela caiu nos últimos anos e, mais do que isso, ela já é uma taxa, comparativamente aos níveis internacionais, muito baixa. O que é interessante observar, pessoal, é que aplicando menos de 20% do PIB em investimento, mesmo lá, durante as nossas fases de bonanças, nós não preparamos o país para investir ou para expandir a sua capacidade produtiva. Para crescer no longo prazo, ou seja, crescimento sustentado de longo prazo, requer acumulação de capital. E acumulação de capital requer investimento. E investimento, por sua vez, requer poupança. Mesmo a inovação e o aumento da qualidade do capital humano também requerem poupança. Portanto, um ponto importante que explica o nosso baixo nível de investimento está ligado ao nosso baixo nível de poupança. Agora, veja este gráfico que mostra a taxa de variação da produtividade total dos fatores, a famosa PTF. Note que nos últimos anos, a taxa de crescimento da PTF no Brasil foi negativa. E o ponto mais importante é que a chave da prosperidade, a chave do crescimento econômico é a produtividade. Além disso, o grau de produtividade representa um indicador essencial para os níveis de salários. Mais do que isso, a produtividade é o caminho para a saída da pobreza e não a distribuição de esmolas. Desta forma, o que o Brasil precisa é de uma agenda de produtividade. É importante mencionar que a produtividade é a chave do crescimento econômico. Aliás, produtividade também depende justamente de acumulação de capital e de inovação. Por outro lado, nós não conseguimos estas variáveis sem elevadas taxas de poupança e investimento. O pilar essencial da nossa baixa taxa de crescimento está ligado justamente a esse tripé. Má alocação de capital, estagnação da produtividade e baixos níveis de investimento. No entanto, outros fatores também contribuem para a nossa baixa taxa de crescimento. Um ponto importante é a mudança estrutural dos gastos do governo. Veja neste gráfico a evolução da taxa de crescimento real dos gastos do governo. Sistematicamente, ao longo dos últimos 20 anos, a taxa real, ou seja, acima da inflação dos gastos do governo, foi de aproximadamente 6% ao ano, em média, nos últimos 20 anos. Por outro lado, se nós observarmos no período mais recente, em função até mesmo do teto dos gastos, este valor tem permanecido próximo a zero ou até mesmo sendo negativo. Isso nos mostra um ponto importante. O governo deixou de ser um importante direcionador da demanda. Ou seja, o governo sempre foi um direcionador muito importante de uma parcela da demanda final e que hoje está ausente. Um exemplo típico é basicamente olhar a redução do nível de investimento do governo, principalmente com obras de infraestrutura ou até mesmo com as despesas discricionárias. Discricionárias são aquelas despesas que o governo tem algum tipo de controle, diferentemente das despesas obrigatórias. Um outro aspecto que também pesa sobre o nosso crescimento é a incerteza econômica e política. O aumento da percepção de risco fiscal do governo brasileiro, por exemplo, com a não aprovação da reforma da Previdência, torna os empresários cada vez mais cautelosos em relação aos seus investimentos. Para alguns empresários, a queda do risco, seja, por exemplo, trazida pela aprovação da reforma da Previdência, já é suficiente para a retomada dos investimentos que estavam represados. Por outro lado, como o nosso grupo de empresários é muito heterogêneo, para outros há uma necessidade de redução da Selic para valores ainda abaixo dos atuais 6,5% ao ano. Além disso, planos de reforma ambiciosos, tal como o da reforma tributária, mas que foram pouco detalhados, também acabam gerando uma represália ou repressão de investimento. Porque os investidores esperam novas informações ou novas expectativas em relação a estes projetos. E um último aspecto, o qual nós já comentamos neste canal, e que também é um driver para o nosso crescimento, está ligado a nossa economia ser muito fechada. Pessoal, eu acho que fica muito claro que as nossas ineficiências produtivas e o capital humano explicam uma parcela do nosso atraso. Além de tudo isso, pessoal, é extremamente importante que nós façamos as reformas institucionais, ou seja, tais como a própria reforma tributária, mas reformas que tragam, de alguma forma, previsibilidade e segurança ao investidor. Há um ponto muito interessante ligado às economias modernas. As economias modernas e mais desenvolvidas estão focando em serviços, e as economias com maiores níveis de educação estão focando em serviços extremamente especializados, tais como TI e software. No entanto, vamos olhar para este caso em que estou dando o exemplo do setor de serviços. O setor de serviços é chave. E com baixa educação, note que o pior setor tende a ser o setor de serviços. Veja você mesmo, quanto tempo faz que foi num restaurante e foi muito mal atendido. O mais importante, pessoal, é que as reformas sobre a ótica da oferta são muito mais promissoras do que uma expansão fiscal, a qual nós não iremos considerar, principalmente dada a débil situação fiscal do Estado brasileiro. Enfim, o que é preciso para retomar um crescimento sustentado de longo prazo? Investimento, produtividade e qualificação dos nossos trabalhadores. Ou seja, investimento em capital humano. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. O que eu gostaria de deixar claro neste vídeo é vamos evitar o famoso voo de galinha, ou seja, aqueles booms de curto prazo. Nós precisamos e é urgente investir em produtividade, qualificação do capital humano e também investimento através de poupança. Essa é a saída para a recuperação do crescimento da economia brasileira. Valeu, pessoal!